Salve, salve galera, quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo, bom galera, comprei aqui, vocês viram no último unboxing desse mouse aqui, Logitech G403, hoje vou estar mostrando para vocês aqui, vou ter que puxar um pouquinho mais para trás do celular e um pouquinho mais para cima, pronto, para poder estar mostrando isso daqui, aqui ó, peguei um teclado mecânico galera, finalmente né, na verdade, teclado mecânico aí ó, mais velocidade, mais controle, mais resposta, LED, iluminação LED, um ano de garantia, padrão AABNT2, porém esse teclado não tem o C cedilha, amostra, só isso, bom galera, eu não sei bem qual que é a marca do teclado, acredito que é essa daqui ó, Cross Game, acredito que é Cross Game e o modelo é Thunder, aí ó, Thunder, teclado Game, o que é? Mechanic Game Keyboard, teclado Game Mecânico, bom, vamos estar mostrando a caixa aí, essa daqui é a frente, pode ver, mano, é bem grande, é bem grande, como vocês podem estar vendo, a caixa dele é bem grande, tipo, aqui ó, minha mão é grande e tem um palmo de mão, Thunder, teclado mecânico com suíte azul, bom, e eu vi branco, iluminação LED colorido, vida útil de 50 milhões de toques, 100% das teclas com sistema anti-ghost, esses 100% das teclas com sistema anti-ghost galera, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque tem jogos, como eu já cansei de falar, jogos como... Sleeping Dogs, é um jogo antigo? É, Sleeping Dogs é um jogo antigo, porém, ele tem umas missões de carro que você tem que apertar muito o botão ao mesmo tempo, e se o teclado não tem anti-ghost, ele desliga o teclado, você não consegue passar essa missão no teclado, eu fui obrigado as duas vezes que eu irei conectar um controle nessa parte, porque não tinha como fazer essa missão no teclado, por conta do anti-ghost, 12 funções multimídias com a tecla FN, bom, isso daqui é bom, porque eu vou manter o meu teclado multimídia, né, comprimento do fio 1,80m, espero que seja suficiente, interface USB, bom, vamos puxar para cá, aqui ó, caso vocês queiram ver, tem aqui ó, Compatível com o Windows XP, Visa, 7, 8, 10, Mac OS 10.5 ou mais, bom, acredito que ele deva ser compatível com o Windows 11, né, daqui a alguns meses, ou até mesmo até o final do ano, 2022, modelo KI, KG, 150, caso alguém queira estar procurando na internet, aí ó, temos aqui, importado, beleza, o design, temos essa coisa aqui ó, o design e as especificações assembleias são meramente ilustrativos, todos os nomes e marcas e estradas são de propriedade e seus respectivos proprietários, mano, eu já estou ruim de linha, de leitura, galera, olha como essas coisas são interessantes, esse daqui é um teclado de uma marca não tão conhecida no Brasil, Brasil, porém, temos um saque que é de São Paulo, já que ele é importado para o Brasil, made in China, aí você pega isso daqui ó, Logitech, uma marca muito famosa, amada pelos gamers, ó, outra marca fabricado na China, bom galera, uma coisa que eu já falei para minha mãe várias vezes, hoje em dia vai ser muito difícil achar alguma coisa fabricada no Brasil, fabricada nos Estados Unidos, tudo eles, não quer dizer que é ruim, Logitech é uma marca boa, é fabricado na China, por causa de mão de obra quase escrava, quase porque eles ainda recebem galera, mas recebe muito pouco, então, tudo é fabricado na China, desde o meu Xiaomi, Logitech, iPhone são fabricados na China, é, nessa Black Friday, comprei um A32 para minha mãe, adivinha, Samsung também é fabricado na China, então, esquece esse bagulho de produto chinês é ruim, esquece galera, isso daí é coisa de gente que não pensa, ou está vivendo nos anos 80 ainda, na época que China era sinônimo de coisa falsificada, sendo que até aí, pô, uma loja dos celulares mais caro que existe, só fabrica coisa lá, sinal que não é porque a mão de obra chinesa é ruim, e sim porque é mais barato, bom galera, vamos tirar aqui, ó, o tecladão, eu gostei galera, que ele tem isso daqui, na verdade, para quem não, para quem tem essa peça aqui no teclado e não sabe o que que é, é, tirando que isso daqui é uma marca de ficar sujeira, que esses, fica sujeira para caralho aqui, isso daqui é um descanso para pulso, que é para basicamente colocar aqui em cima, que é para basicamente você fazer daqui, ó, fica o apoio da mão aqui, ó, aí não fica direto com coisa, vocês podem ver, ó, barulhentinho, e suíte azul eu acho meio estranho, porque aparentemente, vocês podem ver aí, ó, o suíte, ah não galera, agora que eu estou vendo aqui, ó, o suíte realmente é azul, ó, bom galera, esses suítes tem padrão, eu não lembro qual que é o suíte que é silencioso, se é o preto, se é o branco, se é outra cor, agora eu não vou estar lembrado, e esse teclado tem cedilha sim, é, realmente, ele não é o da caixa, tipo assim, ele é o da caixa, só que ao mesmo tempo não, né, porque aqui da caixa aqui, ó, aqui, ó, não tem cedilha, e os F aqui, ó, são F normais, ó, F12, já esse daqui é um F com, aqui, ó, F12, F11, F10, F9, F8, tudo aqui, ó, teclado multimídia, é, eu tinha visto isso, só que eu tinha acabado esquecendo, porque eu comprei esse daqui no sábado, domingo foi muito corrido, sábado, domingo foi muito corrido, só tô conseguindo parar em casa mesmo hoje na segunda, isso porque tem coisa do correio pra entregar, sem correio entregar também, vai ser loucura eu ter que sair pra rua de novo, mas aí, ó, tecladinho, tecladinho gamer, é, mecânico, finalmente eu peguei um teclado full mecânico, é, vamos descer aqui um pouco pra focar mais no teclado, aqui galera, isso daqui que eu falei que era, tipo esse filtro de linha aqui, eu não sei como se alguém souber, eu falei capacitor no vídeo da Logitech, mas se alguém souber o nome exato, por favor, me avise qual que é o nome, esse bagulho aqui, até onde eu saiba, ele é pra, eu acho que é pra impedir que tenha muito ruído, e isso dê problema no mouse, no teclado, acredito que é isso, ruído de linha, ruído de linha aqui, ó, temos o USB, ele não é banhado a ouro, pelo que parece, eu tive um teclado da Multilaser e o mouse da Multilaser que o USB dele era banhado a ouro, então isso daqui eu fico de olho, sempre quando eu pego uma coisa pra ver se é banhado a ouro, né, mas atualmente também, com o preço das coisas, os caras, eu acho que pararam até de banhar as coisas a ouro. Temos aqui, ó, novamente aquela fita de, acredito que isso daqui é nylon, fitinha de nylon pra prender o cabo, pra não mandar aquele plásticozinho safado que é um arame dentro. Bom, um lado ruim desse mouse aqui, já vou logo, desse teclado aqui, é USB, por ser borracha, borracha você sabe, se dobrar assim, ó, dobrar um pouco mais eu já corrijo de quebrar um fiozinho dentro e jogar o teclado no lixo, né, inclusive já tem que tacar ele logo no computador ou testar, porque lá na hora eles não testam, né, não tem como testar lá, mas tá aí, ó, temos aqui, ó, só um botãozinho, ó, switch barulhento, sim, eu queria um switch barulhento, mas o barulhento é até gostosinho, mas então, galera, eu sim, eu estava querendo trazer, pegar um teclado mecânico pra mim há bastante tempo, e esse daqui acabou sendo teclado, esse daqui é o, a altura dele reta, ele tem uns pezinhos aqui atrás pra você tá levantando eles, aqui é bacana, porque aí dependendo do seu ângulo, que você senta, você consegue ter uma pegada melhor, ó, os pezinhos não aumentam muita coisa, né, mas, deixa eu ver aqui jogando, é, ficaria até aqui numa altura interessante aqui pra mim, com esses pezinhos levantados, não vejo a hora de pegar meu teclado novo e meu mouse novo e meter pra meter bala nos outros, mas, bom, galera, novamente mostrando aqui na caixa aqui, ó, antigo, 12 teclas multimídia, tecla multimídia, como vocês podem ver, é do F1 ou F12, então, realmente são 12, tecla de bloquear o Windows, meu teclado atual já tem esse, que aqui no caso é função e F12, acredito eu que é função e é, não, aqui, ó, não é, galera, eu já ia falar besteira, que é função e esse botão aqui com certeza, como ele tem o Windows e o cadeado, ele também tem a função de trava, mas, bom, galera, é isso daí, agora eu vou estar colocando o teclado e o mouse no computador e testando, mano, eu vou fazer um videozinho assim por cima, mostrando os dois em funcionamento, mas, por enquanto, é isso daí, galera, só lembrando, temos TikTok, Kawai e Twitch, ambos são o nome JW Detonazes, minhas lives agora só são na Twitch, aqui no YouTube sempre chega com atraso, eu uso aqui pra backup, não pra fazer live, aqui é apenas os unboxings que são novidade, Kawai, são vídeos do dia a dia, vídeos mostrando meu setup, vídeo divulgando minhas lives, são no Kawai, TikTok é apenas clipes, clipes que eu faço jogando sozinho, clipes que eu faço durante a live, a galera da live clipa, eu salvo, depois edito e posto no TikTok, e o Instagram, pra quem quiser estar seguindo, eu não estou muito ativo nele atualmente, mas eu prometo ficar mais ativo nele, é jonathanwillian93, bom, galera, todos os links na descrição, é isso daí, briga não a todos, valeu, falou, um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.